A secretária Juliana Pereira conversa agora com jornalistas. A discussão pública transparente de cada campanha com o seu dado de atendimento. De um lado, as empresas não podem se furtar a responsabilidade de acompanhar essa campanha, não só publicá-la, mas acompanhar a sua efetividade. De outro, nós queremos, em conjunto com todos os órgãos de defesa do consumidor, trabalhar na conscientização dos consumidores, na co-participação dos consumidores, para que esses dados melhorem e que esses produtos que estão no mercado e que são inseguros possam ser retirados, substituídos, diminuindo riscos à sociedade. A secretária não teria como punir essas empresas, já que pelo número de recalls que às vezes são reincidentes? A legislação brasileira não permite a sanção a uma empresa porque ela realizou um recall. Ao contrário, ela permite a sanção a aquelas empresas que omitem defeitos e que não realizam recall. Então, entendemos que, a partir de agora, a sanção ou a discussão se torna pública em relação a volumes de atendimento. As empresas não podem simplesmente fazer as campanhas, elas têm que acompanhar a efetividade dessas campanhas. Então, entendemos que uma maneira de monitorar e apertar o cerco, nesse sentido, é dando publicidade, uma vez que a legislação brasileira não permite, não prevê, na verdade, uma sanção para quem faz recall. O que pode se destacar dentre a efetividade, assim, dentre as 120 campanhas do ano passado de recall? Olha, esse ano, como é comum no Brasil e em outros países, o volume de automotores, de uma maneira geral, automóveis e motos. Acho que nós tivemos um aumento também nas campanhas de medicamentos, de informações sobre medicamentos na área de saúde. Tivemos também um acompanhamento mais de perto de monitoramento, ou seja, se de um lado as empresas protocolam suas campanhas na secretaria, de outro nós apertamos profundamente o monitoramento. Foram 309 ações de averiguação e monitoramento. O Brasil, o Ministério da Justiça, tem acompanhado tudo o que acontece em relação a recalls, não só no nosso país, mas no ambiente internacional. O que, claro, vem gerando um maior efeito. Um efeito que é a ampliação das campanhas. Até porque o mercado, quanto mais monitoramento, mais ele repensa e avalia suas posições. Secretaria, agora, a despeito do aumento no número de recalls ano passado, o Brasil ainda está bem distante, se comparado com os Estados Unidos, União Europeia, no número de recalls. O que se deve isso? Os produtos brasileiros são, então, mais seguros? Olha, essa é uma grande pergunta que deve ser feita às montadoras e à indústria brasileira. Mas eu quero crer que a campanha, o fato de estarmos verificando o crescimento do número de campanhas no Brasil, o fato de estarmos constatando o aumento do monitoramento por parte de todos os órgãos, seguramente vai contribuir para o aumento ainda mais dessas campanhas. Claro que, no exterior, nós temos um volume ainda maior, mas temos também uma legislação diferente e que, por regra, há possibilidade, inclusive, de fazer recalls de situações que podem identificar consumidores até pela qualidade do produto, não só pela questão do defeito. De todo modo, nós vivemos numa sociedade complexa, numa sociedade que clama por transparência. Então, é sempre importante que a gente divulgue amplamente os dados, inclusive os internacionais, para que a indústria brasileira, para aqueles que vendem no Brasil, estejam atentos que nós estamos monitorando o que acontece aqui e fora daqui. Secretário, o que falta? Conscientização do consumidor ou divulgação das empresas em relação a esses recortes? Eu acho que falta, de um lado, uma campanha que encontre, de fato, o consumidor. Então, aperfeiçoamento das campanhas, ampliação do volume dessas campanhas. Eu sei, o mercado reclama dos custos em relação a isso, mas, de todo lado, nós estamos falando de produtos com defeitos. E também, me parece que a cultura do atendimento por parte dos consumidores é um grande desafio. Ainda, no Brasil, de uma maneira muito comum, as campanhas de recall, principalmente, são levadas para o campo dos automóveis, de motos e veículos, de uma maneira geral. E é importante que o consumidor se conscientize que nós podemos ter produtos defeituosos desde a alimentação até um cosmético que se passa na pele. Não são simples defeitos, não é? Claro, não são simples defeitos. Quando uma campanha é realizada, nós estamos falando de um produto que pode gerar um machucado, um dano. Uma cadeira que é insegura pode gerar uma lesão até na coluna de uma pessoa. Um carro que tem um problema no seu freio pode gerar um acidente para quem está dirigindo e para quem está circulando na rua. Um cosmético que tem um problema, um defeito, pode lesionar a pele das pessoas. Um brinquedo pode gerar uma lesão numa criança, que pode engolir uma peça, que pode ter contato com metais pesados. Então, esse é um tema muito sensível, importante, que precisa do envolvimento de toda a sociedade. Obrigada.